consultório oftalmológico doutor Helder Sá na ótica Uberlândia exames de vista completo e totalmente computadorizado especialidades pressão de olho glaucoma refração e emergências atendimento nas segundas-feiras a partir das dez e trinta e nas quintas-feiras a partir das treze horas cuide bem dos seus olhos consultório oftalmológico doutor Helder Sá na ótica Uberlândia Rua Barão de Lucena, duzentos e vinte e sete Centro Jaboatão